O que é o meu saco? O que é o meu saco? O que é o meu saco? Estou a jarei de sol, a cheira à lua O arraste na novela solaneira E o primeiro elétrico da rúcula Lás com o machinete da rimeira Tras cheiras de abelho perdida Por decisões de um cheiro dos meninos Na casca do viado mais escondida Cheira a islas com elas e o vidro O trabalho no ar voltado Cheira bem, cheira a Lisboa Com a rosa a fluir na rafada Cheira bem, cheira a Lisboa Corregada por si era bem boa A velha luna me deu em passar Cheira bem, por santo Lisboa Tens todo o cheiro de flor no mar Tens bons cheiros aos capés no círculo E os pavos que sempre se livram Cheira a islas sem açadas estar frio Cheira a fuma lavadura quando é branco Os pavos têm cheiro de sorriso Corregada por si era bem boa E os pavos que sempre se livram O ar gostado cheiro de rosmaria Corregada por si era bem boa Cheira bem, cheira a Lisboa Com a rosa a fluir na rafada Cheira bem, cheira a Lisboa Corregada por si era bem boa Corregada por si era bem boa Colregada por si era bem boa O ar gostado cheiro de cor eighty-feira Com a rosa a fluir na rafada Corregada por si era bem boa Cheira bem, cheira a Lisboa Corregada por si era bem boa Cheira bem, cheira a Lisboa A velhinha caiu em passar, cheira o peito do céu de Lisboa, Lisboa é cheio de flores de mar. Grapeiro a água pegada, cheira bem, cheira a Lisboa, a rosa a curir na tarpada, cheira bem, cheira a Lisboa. A velhinha caiu em passar, cheira o peito do céu de Lisboa, Lisboa é cheio de flores de mar. A velhinha caiu em passar, cheira o peito do céu de Lisboa, Lisboa é cheio de flores de mar.